Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272, e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Na tarde desta segunda-feira, 13 de março, o corpo do jovem morto na localidade do Araçá Vencato durante a madrugada foi reconhecido por familiares. O jovem foi identificado como William Andrade Teste, de 21 anos, conhecido como Mequetrefe. A brigada militar foi acionada após moradores escutarem tiros e gritos por volta de uma hora da manhã desta segunda-feira. No local, várias cápsulas de arma de fogo foram encontradas, além de um celular próximo à vítima. A polícia não descarta a hipótese de o crime estar relacionado ao tráfico de drogas. A Polícia Civil segue investigando o caso.